Olá meninas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Rosa, aqui do canal da Rosa, um canal de costura criativa e aqui tem um passo a passo novo todos os dias. E no vídeo de hoje eu fui desafiado pela Nusa, do canal Vem Com a Nusa, a fazer o modelo de almofado. Então eu resolvi trazer aqui pra vocês essa flor, essa almofada de flor. É como se fosse um fuxico gigante. E fica muito linda, é muito fácil de fazer. Eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer e vai presentear, vai vender, vai colocar pra decorar a sua casa porque ela fica maravilhosa. Ela fica linda, gente. Ela é super fofinha. Foi feita de um jeito assim, bem fácil. Não tem molde pra baixar e eu ensino a fazê-la aqui do início ao fim. É muito fácil e eu espero bastante que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever também. Assim que o vídeo acabar, vocês vão lá no canal da Nusa. Se chama Vem Com a Nusa e vão lá conferir que ela tem coisas maravilhosas. Eu tenho certeza que vocês irão adorar também. Lembrando que aqui tem vídeo novo todos os dias às 18 horas e 18 minutos. Então se você gosta de costura criativa e não quer ficar de fora de nada, já se inscreve e ative todas as notificações pro YouTube te avisar assim que tiver um vídeo novo. Vem comigo! Então pra fazer o molde, eu vou precisar de um papel. Aqui eu tô utilizando papel A4 normal. Ele tem 21 centímetros de altura por 29,5 de largura. O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele aqui ao meio. Eu sempre ensino a fazer os moldes porque aqui eu não tenho scanner. Então não tem como deixar eles em PDF. Assim fica acessível também pra todo mundo, né? Pra fazer a pétala, nós vamos marcar 9 centímetros aqui de fora pra dentro. E 7,5 centímetros pra baixo. Aqui eu vou vir arredondando a mão livre mesmo. Daqui até aqui. Dessa forma. Aqui eu vou marcar 9 centímetros de baixo pra cima. Mais 9 centímetros do meio pra fora. Pra parte de baixo. E aqui eu vou vir fazendo leve arredondado até chegar nessa parte aqui. Vai ficar dessa forma aqui. Pétala. Eu vou cortar 10 vezes no meu tecido. Que você só acerta esses cantinhos pra não ficar com quina. Dá uma acertada bem de leve pra não ficar com quina. Aí aqui, a pétala está pronta. Eu vou cortar 10 vezes. Pra fazer o miolinho, eu tô aqui com um quadrado de 20 centímetros por 20. O que 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 eu vou fazer pra arredondar ele? Pra fazer um círculo com 20 centímetros de diâmetro. Eu vou dobrar ele aqui ao meio. E dobro ao meio novamente. E vem fazendo isso aqui, ó. Pra marcar o meio. Você pega aqui, ó. O cantinho. E faz isso aqui. Aqui, ó. Dobrando, pegando aqui no meio. Se você não tiver com a fita métrica. Se você tiver com a fita métrica, é só marcar a metade de 20, 10 centímetros, né? Aí, então, você vem fazendo isso aqui, ó. Mediu a distância daqui de cima até embaixo, 10 centímetros. E vem circulando aqui com a fita. 10 centímetros e vem marcando. Nessa parte toda. Aí, que agora é só ligar essas partes. E recortar. Nesse círculo, a gente vai cortar quatro vezes no meu tecido pro miolo. Quatro vezes no tecido igual pra fazer o miolinho. E aqui, tá pronto o nosso molde. Certo? Aqui já está cortado o meu tecido. Cortei ele quatro vezes. Eu vou espelhar aqui direito com direito. E vou costurar em volta dele todo, deixando uma pequena abertura pra eu desvirar e encher esse miolinho. E nas pétalas, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Aqui eu não deixei margem de costura. Tá? Eu cortei o mesmo tanto, o mesmo tamanho exato. Aqui eu vou colocar direito com direito. Vou costurar em volta da pétala toda. E vou deixar a parte de baixo aberta pra eu desvirar e encher e fechar depois. Aí, aqui eu vou começar a costurar. E vou dar um retrocesso. Pra não se machar. Vou deixar uma abertura aqui. Com cerca de sete centímetros. Pra ficar fácil de encher. Vou fazer isso aqui nos meus dois círculos. Assim ficaram os círculos. Aqui já está a parte aberta. Os dois desvirados, agora eu vou fazer a pétala. Aqui agora a mesma coisa na pétala. Eu vou começar, vou deixar essa parte reta aberta. Eu dou um retrocesso. E eu venho costurando em volta dela toda. E vou fazer isso nos cinco pares de pétalas. Uma dica é você conferir também, aqui em volta na costura, se nenhuma parte ficou muito na beirada. Você confere se os dois lados estão com uma margem boa de costura, de tecido. Pra não desfiar depois que a sua almofada estiver cheia. Aqui eu vou desvirar. Não precisa picotar as partes arredondadas dela aqui. Que ela vai ficar bem cheinha. Pra não correr risco da nossa almofada abrir. Ela ficou dessa forma. Agora eu vou encher todas elas. Inclusive o miolinho. Com a manta. Eu aqui vou utilizar a fibra siliconada que é a que eu tenho. Mas você pode utilizar qualquer enchimento. Desde os flocos de espuma, acrilor, o que você tiver. Essa aqui é a fibra siliconada. Que é a que eu vou utilizar pra encher. Eu vou vir aqui pela abertura. E vou colocando até ela ficar bem fofinha. Essa parte do miolo, eu não vou colocar ela tão cheia. Porque vai ter, vão ser duas, né? Duas partes dessa. Vai ser uma de um lado e outra do outro. Então, ela não precisa ser tão cheinha, não. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que ela vai ficar. Vai colocando e vai espalhando a fibra pelos cantinhos do tecido. Essa almofada de flor, ela é muito fácil de fazer. E ela fica muito linda. Fica um resultado maravilhoso. E você pode fazer também variando os tecidos. Você pode colocar cada pétala de uma cor, intercalando duas cores. Então, ela fica muito linda. Você pode fazer ela no estilo de patchwork também. Colocar vários tecidos. Ela vai ficar muito lindinha. Pode fazer os quadradinhos, né? Pra fazer. Ela vai ficar dessa forma. Deixa eu medir. Pra vocês terem uma ideia da altura que ela vai ficar. Porque ela tá com 4 centímetros de altura. É que agora eu vou fechar ela à mão. As duas já estão cheinhas. Agora eu vou encher a parte da pétala. A pétala, você já pode deixar ela bem cheinha. Você pode colocar bastante fibra aqui dentro. Pra ficar mais volumosa. Sempre que você for trabalhar com fibra, com enchimento de alfado, alguma coisa do tipo. O mais interessante é você colocar bem nos cantinhos primeiro. Pra ele ficar bem esticadinho. E depois você vai espalhando ao redor da peça. Que aí ela fica com um acabamento bem legal. E essa aqui já tá bem cheia. Pra mostrar pra vocês. Pra ter ideia de como que ela fica. Vou colocar uma fita aqui pra vocês terem ideia da altura. 8 centímetros que ela vai ficar de altura. Aqui, ó. Em torno de 8 centímetros. Aí você vai fazer isso aqui em todas as 5. Aqui todas as minhas já estão todas cheias. Você vai colocando uma do lado da outra. Pra você comparar. Pra ver se tá tudo igual, né? Tá tudo bem próximo. Aí agora, o que que eu vou fazer? Vou levar na máquina. E vou fechar na máquina. Se você quiser, você pode fazer essa parte aqui à mão também. Mas eu prefiro fazer a máquina. O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar. Meio centímetro aqui pra dentro. Em volta dela toda. Nessa abertura. E vou alfinetar ela aqui. Pra passar uma costura fechando essa parte aqui na máquina. Eu vou fechar a boca dessa pétala toda na máquina. Pra ficar bem fechadinha. Pra não correr o risco de soltar nada aqui da fibra. Porque nessa parte aqui tem mais fibra do que na pétala, né? Então, ela tem que ficar bem fechada. Ficou dessa forma. Então, eu vou passar uma costura daqui do cantinho. Até o outro cantinho fechando essa parte. Eu vou fazer isso nas cinco pétalas. E nessa daqui, eu vou fechar ela à mão. Eu vou dobrar ela aqui pra dentro também. Da mesma forma. Igual eu tô dobrando da pétala. Só que do miolinho, eu vou fechar ela aqui à mão. Com um pontinho invisível. Vou colocar o alfinete aqui pra marcar. Mas essa daqui já vai ser fechada à mão. Porque se eu costurar aqui, vai ficar marcado. E eu não quero que apareça marca de costura. Nessa daqui. Na pétala não tem problema. Porque não vai aparecer. De qualquer jeito. Se eu fizer ela à mão, a máquina não vai aparecer. Vai ficar tudo pra dentro. Vai ficar escondida essa parte. Agora, do miolo, já vai ficar aparente. Então, o que eu vou fazer? Essa parte eu vou fechar a mão. E essa daqui eu fecho a máquina. Sempre coloco aqui a linha pra trás. Pra começar a costurar. Dá um retrocesso pra não se machar. E vem costurando. Aqui ficou dessa forma aí, ele fechadinho. Isso aqui eu vou fazer nas cinco pétalas. Agora aqui, fechando o nosso miolinho. Dei um nozinho, né? Aqui na linha. Cada um tem uma técnica, né, gente? Pra fazer essa costura aqui. Eu faço assim. Eu pego na linha anterior. Antes da parte aberta. E aqui eu passo por dentro dela. Dessa forma. Que assim ela não solta. É que eu vou... Pego um pouquinho. Bem pouquinho. Desço. Pego um pouquinho da de baixo. Saí com a agulha. Pego um pouquinho da de cima. E saí novamente. Bem pouquinho, gente. Pra ficar bem fechado. E aqui eu vou fazendo isso daqui nela toda. Que eu saí em cima. Agora eu pego um pouquinho aqui embaixo. Bem no rumo. De onde eu saí. Pra fazer esse pontinho invisível. Se você tem outra técnica, deixa aqui nos comentários. Pra eu aprender também. Mas esse daqui é o jeito que eu consigo mais fácil. De fazer esse pontinho invisível. Apesar de que eu não sou muito boa na costura à mão, não. Eu prefiro a máquina. Mas nessa parte aqui não tem jeito. Tem que ser a mão mesmo. Se não quiser aparecendo, né? A costura. É que eu vou fazer isso daqui nela toda. Agora aqui já chegando no final. Eu já fechei essa parte aqui toda. Chegando aqui no final. O que eu vou fazer? Na hora que eu entrar no último buraquinho. Eu vou passar nesse último ponto da costura à máquina. Pra sair direto. Fechei. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um lacinho aqui. Vou dar um nozinho nessa parte. E dou mais um. Eu sempre costumo dar dois nós. Pra ficar bem preso. Pra não ficar essa pontinha de linha aparecendo. O que que eu faço? Eu enfio a agulha aqui dentro. E puxo uma pra frente. Pra qualquer lugar. Aí puxo um pouquinho a mais. E corto. Aqui a linha. Que aí o final da linha vai ficar pra dentro. Não fica aparecendo. Ele ficou dessa forma. Ele fechadinho. Com esse ponto invisível. Aqui eu já fechei todos os outros. Já fechei esse daqui também. E as cinco pétalas estão fechadas. Estão costuradas. Agora a gente vai montar elas. Aqui eu tô utilizando uma linha grossa dobrada. Mas se você não tiver essa linha grossa. Tipo essa daqui. Você pode utilizar um barbante. Ou mesmo a linha tradicional dobrada quatro vezes. Que aí você passa ela na agulha. Pra deixar ela bem grossa. Bem resistente. O que que eu vou fazer? Vou começar. Costurando. Vou pegar um pedacinho do início. Pra arrematar. Aqui a nossa costura à mão. Igual eu fiz lá no final. No miolinho. Eu enfio aqui ela por dentro. Pra não soltar. Aí aqui eu venho dando os pontos largos. Dessa forma. Que é como se a gente fosse fazer um fuchico bem grandão. Com essa almofada. Eu vou fazendo esse alinhavo. Nela toda. Tem gente que já vem fechando ela na hora que fecha. Que coloca o enchimento. Já vem fazendo essa parte aqui. Mas eu achei dessa forma aqui mais fácil. Eu acho que cada um tem um jeito, né? De fazer. Vou fazer isso aqui. E vou ir pregando outra. Eu peguei essa. Logo em sequência eu já começo. Essa daqui. E vou fazer isso aqui em todas. E aí E aí Vou fazer nessa também. Pronto, ficou dessa forma. Agora eu vou vir puxando pra vir franzindo ela bastante. Por isso que a linha tem que estar bem forte, bem reforçada nessa parte aqui, pra ela não se soltar e não arrebentar também na hora que a gente vai fechar aqui dessa forma. Porque a gente vai puxando, vai puxando bastante. Eu vou puxar ela pro lado de cá. Aqui eu vou pegar uma parte dessa pra calcular que é onde que vai ficar meu fundo. Na hora que eu ver que já tampou, que já fechou, na hora que você vê que fechou bastante e que dá pra pregar, que sem aparecer essa costura, que vai ficar dessa forma. Aí aqui você já pode arrematar. Eu vou medir pra vocês terem uma ideia do tamanho que tá ficando essa parte minha aqui. A circunferência tá ficando em média de 12 centímetros. E aqui agora eu vou dar um nó. Aqui, ó, você segura bem pra não soltar essa parte. Vou até puxar ela mais um pouquinho. Eu vou dar um nó. Pronto, aqui eu já arrematei bastante. Agora ela não solta mais. Agora, pra colar o miolo, você pode costurar ou pode colar com cola quente. Eu vou fazer ele costurado pra vocês verem como que é o processo. Porque eu vou ajeitar ela bem. Se você quiser, você pode deixar uma pétala passando assim, se sobressaindo sobre as outras. Nela toda. Pra ficar dessa forma, que também fica bem legal. Então, você pode passar a cola aqui em volta e colar. Ou mesmo costurar. Eu vou fazer ela costurada, porque quem não tem a cola vai conseguir fazer ela também. Aqui eu já tô com a linha normal, não tô com a linha grossa. Só está dobrada duas vezes mesmo. Tô utilizando ela na cor da pétala. E não vai aparecer nada. Eu vou costurar ela bem próximo dessa parte. Daqui de baixo. Dá aqui mais ou menos uns dois dedos. E vou começar a pregar. Vou fazer daquela mesma forma. Eu passo de um lado. E passo a agulha aqui dentro da linha. Pra arrematar, pra ela não soltar. Posiciono a minha pétala. E venho pregando ela. Aqui, olha. Vou virar. Assim, pra dar pra ver melhor. Aqui, olha. Eu vou dar uns pontos grandes. Dessa forma. Não é ponto muito pequeno. Eu vou prendê-la toda aqui em volta. Vou colocar um pertinho aqui. Só pra você ver melhor como que eu tô pregando. Aqui, olha. Enfio. E saio com ela aqui com distância de mais ou menos um centímetro. Não é muito pequena. Igual ela saindo aqui do lugar. Como ainda não tá pregada, ela fica toda solta, né? Mas na hora que pregar a pétala, ela já fica mais certinha. E aqui, agora, chegando no final, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz com as pétalas. Eu vou passar um pouquinho. E vou arrematar. Só que aqui, antes de arrematar, eu vou puxar pra franzir um pouco. E vou fazer o acabamento. E aqui, agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Que ali não aparece. Ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou posicionar aqui. E vou costurar ela toda em volta. Meninas, então, esse foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Vejam bem como que ficou a nossa almofada dos dois lados. Ficou super fofinha. Bem confortável. Eu gostei bastante. Eu vou fazer outras também. Outras estampas em outras cores. Porque eu amei essa almofada. Nusa, um beijo bem grande no seu coração. Muito obrigada pelo seu carinho. Eu te aguardo mais vezes aqui no canal. Você será sempre muito bem-vinda. Meninas, não se esqueçam de se inscrever lá no canal da Nusa. O canal Vem com a Nusa. Eu vou deixar aqui na descrição o link. Pra você entrar lá no canal dela também. Tem coisas maravilhosas. Então, meninas, o que vocês acharam dessa almofada? Se você gostou, deixe aqui nos comentários. E deixe também de qual cidade que você está me assistindo. Pra eu saber até onde esse vídeo vai chegar. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.